Aí do Rock nós vamos tocar Tempo Pra Mim Tempo Pra Mim agora Tempo Pra Mim Então agora é Partenon Tá bom Tonho, essa é pra ti, Tonho Coco Pode fuzir Tonho É que tá aqui fora do Partenon Curta o sol Que vem do Partenon Curta o sol Que vem do Partenon Curta o sol Que vem do Partenon Aprendi tudo o que eu sei Com o mano Delsa DJ Não quero mais saber De rap ou de punk O meu negócio Agora é o funk Curta o sol Que vem do Partenon Curta o sol Que vem do Partenon Pega assim Curta o sol Que vem do Partenon Curta o sol Que vem do Partenon Não vou no ocidente Nem no Tachibar não Porque o Partenon É o canal Na saída Chupa o meu pau Eu não me meto Se não me cago tudo a pau Curta o sol Que vem do Partenon 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 Não vou no ocato Essa é a Tarcísio Meiras Yeah Facebook.com Barra Tarcísio Meiras E no Twitter Arroba Tarcísio Meiras E no Bateria É o genio No baixo O bonito Que bebe vinho Fábio E o mais lindo de todos Na guitarra Pacato E o mais leonino de todos Na outra guitarra Matusa Tudo chupa crack E é o mais gostoso Ticudo da banda Ele com a sua portainha De eu tinha de sempre Bem peludo E mal comido Armei Oi, oi, tudo bom? Desfuder E esse que faz mala Terdeiro Vai te comer Ah, desculpa Tive que te apresentar E essa banda É a Pink Floyd Que tá tocando Ei, viva Viva o Paternón Afinal de contas Lá não tem ladrão Ai, meus ouvidos Fui roubando um homem Não achei tão legal Ai, na cabeça Viva o Paternón Cuda esse som E vem 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 o Paternón Bichos Sai dos bichos Paradas Vijo nessas patas Ratos Tiporão 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 Que cara Morro Os cara inventam Morro Vai, Tô Pô!